Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já sabem mais ou menos como funciona esse quadro, né? Enquanto o Atlético não anunciar um novo treinador, a gente vai tentar entrar na cabecinha das possibilidades, dos nomes especulados, dos nomes informados, né? Que já passaram de especulação pra entender. Ah, como seria o Atlético com o Cuca? Tem um vídeo que eu postei ontem, Cuca que era a primeira opção do Atlético naquele momento. Portanto, agora é Silvinho, o principal nome, vinculado ao clube. E a gente vai tentar entrar na cabeça do ex-técnico do Corinthians, no ex-técnico do Lyon, sabe? Mandar um abraço aqui pras nossas patrocinadoras, pra gente direto ao ponto. KT, ó, tamo junto, obrigado aí pela moral de sempre, código três pontos, vocês sabem disso. Revolução Pisos também estão com a gente há muito tempo, então agradeço demais a Revolução Pisos e a mais nova parceira, United Gym, uma academia que fica ali na Água Verde. Então, se você tá buscando lutar uma arte marcial, ficar fortão, ficar malhado, e entrar numa comunidade muito legal, onde todo mundo busca se ajudar, vai lá na United Gym, que é a iniciativa dos caras, é legal demais. Mandar um abraço pro Fábio, que é um parceiraço aqui do canal também, valeu? Então, tamo junto, os patrocinadores já foram vendidos, qualquer coisa tá aqui no chat, vocês podem perguntar pra mim também, pô, e a KTO, o código esse aqui, e o United Gym? Se vocês quiserem, eu dou até dica de aposta na KTO. Mas vamos direto ao assunto, cara, vocês já viram ontem que a gente começa com sprints, né? Pra tentar entender mais ou menos o modelo de jogo, como o time do Silvinho se defende, como o time do Silvinho cria e como o time do Silvinho ataca, sabe? Então, a gente já vai começar falando da fase defensiva do Corinthians ano passado. Foi um Corinthians que oscilava muito antes da chegada do Silvinho, continuou oscilando com o Silvinho, mas é um Corinthians que acabou chegando na zona da Libertadores, e tá aí na zona da Libertadores, tá jogando a Libertadores, tropeçou pro Alex Redding na estreia, né? Então, seguinte, alguns pontos importantes desse print, o que é que dá pra entender desse print? Primeiro de tudo, a gente vê uma linha de quatro aqui bem formada, sabe? Os quatro jogadores da defesa do Corinthians estão aqui compondo a linha de quatro. Aí você tem os dois volantes marcando muito a zona da bola, então a pressão na zona da bola muito forte aqui, mais ou menos, onde tem esses quatro jogadores aqui, os dois volantes se juntam, sabe? Em algum momento um desses volantes pode até virar um meia, mas na fase defensiva acaba sendo o volante. Você vê os dois pontas voltando também, o William um pouquinho mais pro centro, mas você vê aqui o Roger Guedes ajudando e tirando essa largura da defesa, né? Porque o Grêmio tenta abrir o máximo os seus pontas pra largar a defesa do Corinthians, mas quando o Roger Guedes compõe essa linha defensiva, ele equilibra melhor numericamente, equilibra também os espaços entre os defensores, né? Então, considero que é uma defesa bem organizada. O Silvinho que sofreu muitas críticas em relação à incapacidade de arrumar defesa, eu vi em vários momentos uma defesa realmente bem postada, e a gente vê aqui na zona central, não sei se é Renato Augusto ou Juliano e William já prontos pra puxar o contra-ataque a partir do momento que o time recuperar essa bola, sabe? Outro momento de zona defensiva, agora a gente vê o time do Santos atacando, e se naquele momento lá a gente viu o Roger Guedes compondo a linha defensiva, que acabava ficando com cinco homens, aqui a gente vê o Gabriel Pereira ajudando pra tirar a largura do ataque do Santos, e sempre pressão no portador da bola, dois jogadores indo constrangir. Aqui o portador da bola, fazer com que o portador da bola se sinta sufocado, sabe? Então, duas bases nessa zona defensiva que a gente precisa ter. Diminuição de largura, os pontos ajudando muito na recomposição, e obviamente, essa pressão na bola. Algo que era até uma crítica em relação ao time do Silvinho, por não executar tão bem esse tipo de lance, já que Renato Augusto, Juliano e até mesmo o William eram jogadores que não davam tanta combatividade. Em alguns momentos o Silvinho optava por não entrar com todos esses principais reforços, que foram os principais responsáveis de botar o Corinthians na zona da Libertadores, pra ter um time mais físico, ter um time mais jovem, com a entrada do Rony, que inclusive marcou o gol na gente, com a entrada de outros jogadores ali. Um cantijo, um do Queiroz, sabe? Eram jogadores que davam mais vitalidade, uma crítica que o Corinthians sofria bastante na temporada passada. Agora a gente vê a pressão no portador da bola, sabe? A pressão pós-perda muito forte do Corinthians, e aqui a gente vê o Ponta do Santos tentando sair pro jogo, sendo sufocado por dois jogadores logo depois do Corinthians perder a bola. Então, os jogadores do Atlético, que não estão acostumados a fazer esse tipo de pressão, vão ter que começar a rebolar, sabe? Porque é uma base muito forte do jogo do Silvinho. E aqui a gente vê outro lance que o Renato Augusto acaba ganhando do marcador, acaba ganhando do concorrente ali do Palmeiras, né? Sempre pressionando, sempre disputando. Em alguns momentos os jogadores do Corinthians ganhavam até disputas contra um, dois jogadores. Assim, parecia que o adversário tava na vantagem, mas os jogadores do Corinthians buscavam essa pressão. Até pra não ter que recompor, como era o time mais experiente, o time mais lento em alguns sentidos, pra não ter que voltar, pra não ter que recompor, eles preferiam sufocar logo essa possibilidade de tomar a bola na profundidade e tentar também pegar o adversário desse protegido, sabe? Agora a gente vai pra outra circunstância, que é a saída de bola. Era uma saída de bola sempre muito apoiada, com bastantes jogadores. O Atlético, que recentemente sofreu muito em relação às saídas de bola, né? A gente vê os laterais cada vez mais presos pra ajudar nesse sentido. O volante também aqui aparece buscando as costas do ataque do Grêmio, sabe? Mas os laterais davam uma qualidade muito boa pra esse processo. Então, se a gente reclama da saída do Abner, da saída de bola com o Abner, provavelmente a gente vai continuar vendo. Obviamente, o Abner é com mais liberdade, mas vai continuar vendo. Eu começaria a pensar num Orejuela mais preso do que o Abner. Acho que é um desperdício muito grande você prender o Abner, sabe? Aqui a gente vai ver mais jogadores ainda no campo de defesa. A gente vê um jogador aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores. Provavelmente tem mais um aqui embaixo, sabe? Então, eram Corinthians que não se permitia errar na saída de bola. Eram Corinthians que tentava sair de maneira curta, sair construindo desde lá de trás. E pra isso, tentava criar sempre superioridade numérica. Criar vantagens em relação ao marcador. Marcador vai estar aqui. O jogador que tá com a bola sempre vai ter uma, duas, três opções de passe, sabe? Nesse momento de saída de bola. E é algo que eu acredito muito também. Acho que o jogado que começa bem tende a terminar bem. O jogado que começa mal tende a terminar mal. Então, acho que é um ponto positivaço, assim, desse jogo do Corinthians e do Silvinho. Ter sempre mais jogadores nessa construção inicial. Porque, naturalmente, você atrai um pouquinho também o time adversário. E você tendo um ataque de mobilidade, que foi o melhor momento que a gente viu o time do Corinthians jogar, sempre com muita movimentação, ataque dos pontos, você tem a possibilidade de meter uma bola longa, sabe? Atrai o time, por exemplo, o Thiago Helena buscar uma bola longa. O Fasson, o Abner, o Abner topou uma porcentagem muito boa de acertar a bola longa, sabe? Então, pode ser uma boa estratégia de atrair pra atacar espaço. Aqui a gente vê também outra base de um jogo de posição muito forte, vindo do Silvinho, né? O Silvinho que é um cara que tem o EFA Pro, é um cara que foi formado como treinador no continente europeu, onde o jogo de posição é muito forte, na liga italiana, na liga espanhola, sabe? Então, os triângulos sempre se movimentando muito entre eles. Isso aqui a gente vê o Fábio Santos de base, o Roger Redis um pouquinho mais atrás, e o Renato Augusto mais avançado, mas na teoria pode ser o Roger aberto, o Fábio na base, e o Renato um pouquinho mais por dentro. Pode sempre se movimentar, assim. Acho que isso até confunde um pouquinho o adversário, essa movimentação. E jogar por triângulos era uma característica do time do Antônio Oliveira, e jogar por triângulos era uma característica do time do Thiago Nunes em 2019. Então, uma característica que eu acho que o Atlético gosta de jogar, e a torcida gosta de ver também. Agora a gente vai falar da utilização do pivô, né? O Pablo, que é o cara que faz um pivô muito bom, a gente viu o Jô sendo uma peça muito importante nesse sentido em vários momentos, em gols importantes, como foi no jogo contra o Fortaleza, nesse caso aí no jogo contra o Santos, o Roger Guedes jogando com o segundo atacante da bola no Jô, o Jô rapidamente devolve, o jogador experiente, o jogador muito inteligente, e você vê que tem um espaço muito grande para o Roger Guedes explorar. Então, a gente pode em algum momento pensar, abre dois jogadores, pode abrir, por exemplo, Marlos e Cuejo, ou Canob e Cuejo, e botar um Vitinho e Pablo por dentro, sabe? Tentar buscar uma alteração tática a partir dessa dupla de ataque, que é algo que os times do Silvinho gostam. O Jô, em alguns momentos, saía, gerava perseguições longas das defesas adversárias para trabalhar a bola no meio campo, para dar casquinha na intermediária. Então, o pivô era uma peça muito importante, muito utilizada dentro do jogo do Silvinho. Aqui a gente vê um time atacando tanto pelo corredor interno, mas com uma opção pelo corredor externo também. Fazer esse jogo sair de dentro para fora e de fora para dentro é muito importante, porque você tem aqui uma vantagem, cara. Você tem um marcador por fora, sabe? O seu marcador interno já está ligado no seu centroavante, porque o Corinthians congestiona o meio e cria uma vantagem na lateral. Os jogadores que estão aqui por dentro, eles prendem essas três peças aqui. Provavelmente tem uma peça entrando nas costas desse outro homem. Era um time do Corinthians que gostava muito de inverter bola, cruzamento no segundo pau. Foi assim também que saiu o gol do Corinthians contra o Fluminense. Um gol bonito do Gabriel Pereira, se eu não me engano. Não tem nenhum print relacionado a isso, mas é um time que gosta de concentrar para inverter. Aí você tem um jogador pelo corredor interno, um jogador pelo corredor externo e deixei esse lateral do Santos aqui em mal os bocados. Então, acho uma qualidade bem interessante. Agora a gente vai ver uma situação interessante, que são os pontos como protagonistas. O que isso significa? A gente sempre vai ver muito jogo gerado pelos jogadores de lado. Jogadores de lado que vêm com o pé para dentro, sabe? Tentam trazer sempre o jogo para dentro, para buscar uma finalização, para buscar uma enfiada de bola, para buscar uma opção de passe, de infiltração. Aqui a gente viu o Gabriel Pereira trazendo o jogo para dentro e preparado para enfiar essa bola aqui para o Juliano chegar e driblar o Marcelo Lomba, acho que era um Lomba, enfim, sei lá, e fazer o gol. Mas infiltração do meio a partir do jogo afunilado pelo ponta com o pé invertido. E se ele quisesse, ele teria até a opção do Renato Augusto, que está em uma boa condição de finalização. Se o Gabriel Pereira não enfiasse a bola para o Juliano, que inclusive é um passe de mais coragem, então os pontos realmente geram muito o jogo, ele teria a opção do Renato Augusto aqui embaixo. Então, sempre tentar trazer o jogo para dentro e deixar o corredor externo com os laterais também, sabe? Era um time que tinha jogadores de muita velocidade, então isso possibilitava o quê? Transições rápidas. Em vários momentos, o Corinthians buscava o contra-ataque nas arrancadas do Willian, nas arrancadas do Roger Guedes, nas arrancadas do Juliano, e botava os marcadores para marcar de costas. E, naturalmente, isso é uma situação de muito conforto para o ataque, porque o marcador aqui está completamente desnorteado. Ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe se ele tenta combater aqui o passe do Willian, se ele vai e tenta combater o Roger Guedes e gera espaço aqui. Então, é uma vantagem clara do time do Corinthians. O Willian poderia tocar a bola até aqui para o outro lado também, acho que teria até mais espaço. Ponta como protagonista, buscando um contra um, outra passagem do lateral. O lateral sempre tem que dar auxílio ao ponto. Não adianta o lateral ficar preso. Óbvio que o lateral auxilia na saída de bola, mas não adianta ele auxiliar na saída de bola e ficar preso. Tem que subir e fazer um jogo duplo. Aqui a gente viu o Gabriel Pereira com a bola, ultrapassagem do Fagner, gerando um dois contra um aqui. Porque, como o Corinthians jogava com pontos muito abertos, eles geravam corredores. Eles conseguiam alargar a defesa do Santos. Eu queria falar converterem corredores, mas acho que esse é um termo muito complicado. Não tem por que complicar tanto. Então, você vê um corredor aqui entre esse marcador e esse marcador. Você vê um corredor aqui entre esse marcador e esse marcador. Se o Gabriel Pereira pega essa bola aqui e tem, por exemplo, o Renato Augusto entrando por dentro, ele tem muito espaço. Então, Coelho e o Canovem vão ter uma importância muito grande e a gente já vai ver isso. Não abandona o vídeo, não. Aqui a gente vê novamente um contra um muito forte, o Roger Guedes recebendo numa zona que tem basicamente ele e o marcador. Uma transição forte até a bola chegar nele. E para terminar, a gente vê novamente o Roger Guedes recebendo um contra um. Era um jogador muito favorecido nesse quesito. Só para voltar, para deixar mais claro nesse print aqui, o Roger Guedes com o pé contrário vai trazer para dentro, vai buscar a finalização. E nesse lance, inclusive, faz um golaço, aço, aço. Sabe, rapaziada? Então, bons conceitos no time do Silvinho. A gente vai ver como esses conceitos se encaixam no time do Atlético. E tentar entender por que o Silvinho sofreu tantas cobranças. Era um Silvinho que, em alguns momentos, insistia em jogadores que não eram tão aceitos pela torcida, como o caso do Fábio Santos, como o caso do Gabriel. A torcida do Corinthians queria ver mais jogadores da base, o Lucas Piton, o Duqueiroz. Então, isso já gerou alguma perseguição. Eram Corinthians que tinham algumas mudanças discretas em relação à tática. Então, isso também causava uma perseguição. Talvez um modelo de jogo como o Plano B talvez fizesse essa relação ser mais aceitável. E, principalmente, chegaram reforços para uma zona de campo muito parecida. Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes. São quatro jogadores de muita capacidade, de muito talento, de muita técnica. Mas são jogadores que atuam num espaço muito parecido. Então, são jogadores mais experientes, são jogadores de pouca pressão, pouca combatividade. E o Silvio, em alguns momentos, buscando essa vitalidade, barrava um jogador ou outro, sabe? Até mesmo o Cantilho entrava nessa linha e ficava bastante no banco. O Cantilho, que é um volante mais técnico. Então, partia muito dessa questão. O Corinthians contratou, de maneira desequilibrada, gente muito boa, mas de maneira desequilibrada para uma zona muito específica no campo e jogadores de uma idade mais elevada. Isso gerou muita cobrança. Então, a cobrança que a gente vê, as críticas que a gente vê, a gente tem que entender o porquê, sabe? Então, aposte em jogadores perseguidos e, principalmente, não utilizar os jogadores mais técnicos. Muita gente leva em consideração que o Corinthians só conseguiu ir para a Libertadores graças às individualidades. Agora a gente vai ver como o time do Silvinho tinha as individualidades potencializadas também e como ele pode montar esse time do Atlético. Eu montei aqui, ó. Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, Léo Cittadini e Marlos, Canobi, Cuijo e Pablo. Vou explicar para vocês. Orejuela, por ser um lateral mais físico, sabe? Por ser um lateral mais capaz de gerar combate. Eu gosto de ver isso aqui acontecendo, sabe? Eu acho que é interessante a gente ver isso aqui acontecendo. Orejuela, Thiago Heleno e Pedro Henrique, em algum momento, fazendo uma saída de três. até mesmo capaz do Cittadini baixar para lateralizar essa saída de bola e os avanços do Abner. Não acho que o Abner tem que ser contido. Acho que o Abner tem que ter muita liberdade, mano. E muita liberdade, sabe? Então, acho que esse é um ponto interessante. O Eric, que é um cara que tem muita noção de recomposição, pode ficar responsável por essa entrelinha aqui. Sempre muito combativo. Pode ser uma dupla de volantes. A gente pode inverter esse triângulo de meio campo, principalmente no momento de saída de bola, fazendo uma saída de bola orientada. É muito apoiada, sabe? O Marlos também desce um pouquinho. Os pontos bem abertos para já receber essa bola. O Pablo também pode vir buscando uma casquinha para o Coelho, buscando receber uma bola no campo ofensivo e já abrir com o Canobio. Os pontos bem abertos, bem abertos, trazendo esse jogo para dentro. Ou o Coelho, ou o Vitinho. São dois pontos que finalizam muito bem, sabe? Agora, tentando montar uma estrutura ofensiva. Traz o Marlinhos um pouquinho para cá. Traz o Cittadini um pouquinho para cá. Traz o Abner. A gente já cria o triângulo pelo lado esquerdo que a gente falou. A gente pode botar o Eric aqui para criar o triângulo pelo lado direito e faz uma saída de três jogadores, sabe? Em algum momento pode até inverter. O Eric volta aqui, lateraliza. Ou o Pedro Henrique abre. E o Eric baixa para fazer essa saída de três. Você tem lá um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, sabe? Uma base do jogo de posição. O Cittadini é um jogador muito importante porque é um cara que ataca muito bem espaço. A gente viu como o Corinthians alargava o campo realmente para gerar espaço, para gerar corredores. Acho que o Cittadini está fazendo essa proteção diária, transicionando rápido, aproveitando os corredores gerados pela amplitude de Coelho, do lado esquerdo, pela amplitude de Canob. Acho muito interessante. O Marlos como uma peça central. O Atlético pode, inclusive, marcar no 4-4-2 para dar um conforto maior para o Marlos. ser uma espécie de William. A gente viu o William basicamente esperando a bola para sair para a transição, para sair para o contra-ataque. Então, o Marlos tendo um conforto aqui por jogar também com o Cittadini e o Eric, que são dois jogadores muito físicos, sabe? Tiago Heleno e Pedro Henrique. Acho que pode ser até uma zaga diferente, buscando uma zaga mais veloz. Quem sabe um Lucas Fasson, quem sabe um Nico, sabe? Junto com o Tiago Heleno. Acho que o Tiago Heleno seria o Gil e a gente precisa procurar o João Vitor, sabe? Então, é um cenário interessante. É o Pablo oferecendo os apoios, oferecendo o pivôzão que o João oferecia. O Pablo é muito bom nisso. Já fez isso muito bem contra a equipe do Caracas. Então, cara, a gente vê que realmente tem um encaixe ali das posições. As ideias que o Silvinho tenta trazer são ideias que encaixam nas características dos jogadores que o Atlético tem. Então, é o meu nome favorito? Está longe de ser o meu nome favorito. Mas eu acho que, mais do que o nome, mais do que carreira, mais do que aproveitamento, a gente precisa ver ideias. E são ideias muito condizentes. E algo que me anima, assim, é pensar tanto o time do Cuca, quanto o time do Silvinho. E se tiver amanhã que fazer um vídeo do Marquinhos e Santos, a gente tem muita força pelos lados do campo, pelos pontos, sabe? Então, o Coelho de Canob e o Vitinho naturalmente vão ser potencializados. Só quero lembrar um negócio aqui. Não dá para o Coelho jogar sozinho. Senão, ele sempre vai estar no 2 contra 1. Então, o Abner tem que subir para gerar um equilíbrio. O ponto adversário pega o Abner. E o lateral adversário pega o Coelho. Senão, fica 2 contra 1 se o Abner ficar muito atrás. Sabe? Isso é a mesma coisa do outro lado. É uma situação, assim, que eu vi muitas vezes acontecendo no time do Silvinho. E não pode acontecer. O Fagner é muito preso. O Fagner é ofensivo. O lateral cada vez tem mais responsabilidade criativa, mais responsabilidade nos mecanismos do jogo. Valeu, rapaziada? Espero que tenham gostado desse resuminho. Obviamente, não dá para falar tudo, mas tento fazer de maneira mais completa possível. Forte abraço. Forte abraço.